Vem na cor Vai ser prazer Uma risa para mim E na cor, e na cor, tristeza pra você Quando o zenecreiro cantando pisar no terreiro O seu coração, traito, vai virar um braseiro de chá Vai haver na cor, vem na cor, vem na cor Vai ser prazer Uma risa para mim, e na cor, vem na cor, tristeza pra você Vai haver na cor, vem na cor, vem na cor, vai virar um braseiro Sua risa para mim, e na cor, vem na cor, vem na cor, tristeza pra você Quando o zenecreiro cantando pisar no terreiro O seu coração, traito, vai virar um braseiro de chá Quando o zenecreiro cantando pisar no terreiro O seu coração, traito, vai virar um braseiro de chá Vai haver na cor, vem na cor, vem na cor, vem na cor, vai virar um braseiro de chá Sua risa para mim, e na cor, vem na cor, vem na cor, vem na cor, vai virar um braseiro de chá E na cor, vem 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 O que é isso?